Música Agora vamos para uma mensagem, né, desse Seu Datmashir. O tema da mensagem, dessa mensagem é, falem corretamente. Senhor nosso Pai, eu te peço que me capacite uma vez mais aqui a passar esta mensagem para os meus irmãos, cada um tome propriedade pelo teu espírito no coração, tenha a vida transformada pelo Senhor. É o que eu lhe peço e obrigado pelas revelações, são muitas, nos trazendo entendimento, compreensão de como devemos caminhar nessa terra, não importa qual seja a situação, sempre desenvolvendo cada vez mais a nossa confiança no Senhor, que tem cuidado de nós com muito amor. Peixinho, churramaxia, que assim seja. O tema dessa mensagem, falem corretamente. Existe um texto nas escrituras sagradas, bastante enigmático, no livro de Melahí, Malaquias. Abram os escrituras, vamos ler. Malahí, Malaquias capítulo 3, nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 18. Malakias 3, capítulo 3, versículo 13 a 18. Nós consideramos, A pessoa arrogante, feliz, também os malfeitores prosperam, eles testam Deus e no entanto, escapam. Então, os que temiam Adonai falaram em conjunto e Adonai escutou e ouviu. Um livro de registro foi escrito na presença dele para os que temiam Adonai e respeitavam-lhe o nome. Eles serão meus, diz Adonai Sevaot, no dia em que eu arrumar o meu tesouro especial. Eu os pouparei como o homem que poupa o próprio filho que lhe serve. Então, outra vez mais, vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre a pessoa que serve a Deus e a que não lhe serve. Esse texto possui uma certa complexidade de entendimento, porque relata sobre um grupo de pessoas que, por não conhecerem, não temerem o nome sagrado de Hashem, eles acreditavam e diziam que não fazia nenhum sentido em servir Hashem. que era inútil guardar os mandamentos, servir ou prantear diante do Senhor. Essas pessoas admiravam a prosperidade dos maus, feitores e dos arrogantes e os consideravam pessoas fortes. Muitos têm enfrentado grandes desafios nessa terra, lutas como temos visto ocorrer no Rio Grande do Sul, situações de guerra como temos presenciado em muitos países do mundo, em especial na terra de Israel, onde os moradores desses lugares sem nenhuma distinção, tementes ao nome do sagrado ou não, crentes ou não, têm passado por grandes sofrimentos. Pessoas enfrentando muitas adversidades na área de saúde, perdendo seus empregos, quantas lutas. isso está ocorrendo com crentes e não-crentes. Nessas situações de grandes aflições, o amor de muitas pessoas tem esfriado e as dúvidas, os questionamentos com relação a Hashem têm aumentado e tomado o coração de forma assustadora de muitas pessoas. Eu me recordo em uma ocasião, estávamos orando a Hashem, que nos alertou, dizendo que quando ocorre um decreto sobre um local, uma região, um decreto sobre um campo, todas as pessoas que estiverem naquele lugar serão afetados de alguma forma. Pessoas temente ao nome sagrado de Hashem ou não. Correleta, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2. Qualquer coisa pode acontecer para qualquer pessoa. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e puro e ao impuro, a quem apresenta o sacrifício e a quem não faz. A mesma coisa ocorre à pessoa boa e ao pecador, a alguém que faz um voto impensado e a alguém que receia fazer o voto. Este é o motivo pelo qual temos orado de forma insistentemente que estejamos onde? Com quem? No tempo e do modo de Hashem. Que ele separou para nós. Sabemos que alguns lugares serão destruídos nessa terra, mas não sabemos exatamente quais são esses lugares ou quando isto ocorrerá. E oramos pelas nossas vidas, pela vida de pessoas amadas ao nosso redor, pessoas do nosso coração, que nós não estejamos nesse lugar quando estas calamidades chegarem. Porque se estivermos em um lugar com um decreto de destruição, quando isso ocorrer, eu receio que possamos sucumbir com os demais. se Lot não fosse retirado de Sidon, Sodoma, pelas intercessões de Avran, ele teria morrido naquele lugar. E se Lot tivesse saído daquele lugar com a família dele, antes daquela destruição, possivelmente toda a família dele teria sido preservada com vida. entenda esta questão. As coisas dão sinais diante dos nossos olhos. O que precisamos fazer? Prestar a atenção e apresentar tudo para o Senhor em oração. Voltando ao texto que nós lemos do profeta Malarie, Malaquias, agora versículo 3,16 Então os que temiam Adonai falaram em conjunto e Adonai escutou e ouviu. Opa! Nós tínhamos lá então um outro grupo de pessoas. Esses agora temente é o nome sagrado de Hashem. Esse grupo de pessoas que temiam o nome sagrado de Hashem, ao ouvirem o que os não tementes diziam, eles falaram em conjunto alguma coisa que Adonai escutou e ouviu. Deu atenção ao que escutou. Considero misterioso não mencionar sobre o que aqueles homens piedosos estavam conversando. Então não temos como saber, talvez palavras de encorajamento, de fortalecimento de uns para com os outros. O fato é que Hashem ouviu, se agradou e aprovou de tal forma que o memorial diante do Senhor, um livro de recordações foi escrito e o nome deles foram cuidadosamente registrados no céu. A Rua Hakodesh nos ministra que estamos neste tempo no tempo deste falar corretamente e nos alerta para o que devemos falar, principalmente diante das adversidades que estamos enfrentando e receio que deve piorar. Que tenhamos entendimento no nosso falar, que tenhamos o nosso escrito neste livro memorial. eu considero mais que nunca que devemos meditar sobre esta questão. As Escrituras Sagradas nos ensinam como devemos proceder principalmente diante das lutas. Efésios capítulo 5 versículo 19 Cantem cantem salmos hinos e canções espirituais uns para os outros cantem ao Senhor e lhe façam música no coração. Em outras tradições esse mesmo texto ele aparece como falar uns aos outros com salmos e hinos e eu tenho certeza de que estamos vivendo em uma época onde precisaremos pronunciar cada vez mais os textos de Terrilim salmos assim como recordar recordarmos recordarmos as promessas poderosas de Hashan e todo bem todo cuidado que ele tem proporcionado em amor sobre as nossas vidas. Quero usar agora os Terrilim salmos para ministrar a vida de você que está enfrentando alguma luta com pecado Terrilim salmos capítulo 39 versículo 8 e 9 nas demais versão capítulo 39 versículo 7 e 8 agora Adonai o que esperarei tu és minha única esperança livra-me de todas as minhas transgressões quero ministrar a você que se sente sozinho sozinha às vezes até deixado ou deixada no meio de situações complexas Terrilim salmos capítulo 38 versículo 22 e 23 nas demais versões capítulo 38 versículo 21 e 22 não me abandones Adonai meu Deus não te afastes de mim vem ajudar-me rápido Adonai minha salvação ministro você que está aguardando uma posição de vitória sobre alguma situação em função de alguma luta que se levantou contra a sua vida Terrilim salmos 84 versículo 12 nas demais capítulo 84 versículo 11 pois Adonai é sol e escudo Adonai concede favor e honra ele não negará nada de bom com aqueles com aqueles cuja vida é pura ministro você que está passando por momentos de pressão opressão depressão alguma angústia Terrilim salmos capítulo 9 versículo 10 nós vamos ler 10 e 11 nas demais versões Terrilim capítulo 9 versículo 9 e 10 Adonai é uma fortaleza para o oprimido uma torre de força em momentos de angústia aqueles que conhecem teu nome confiam em ti pois tu não abandonas aqueles que te procuram Adonai cada vez mais teremos que ministrar uns aos outros com palavras de fortalecimento com palavras de esperança realmente não sabemos o que Hashem ouviu quando aqueles homens piedosos conversavam uns com os outros entretanto existe texto nas escrituras sagradas que precisamos tomar propriedade no nosso coração Colossenses capítulo 3 versículo 16 que a palavra do Messias viva em vocês com toda sua riqueza na medida que ensinam e aconselham uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos hinos e cânticos espirituais em gratidão a Hashem no coração tomar propriedade dessas promessas de Hashem nos motivam fortalece a nossa esperança para não sermos abalados principalmente no meio das adversidades quando as coisas que tínhamos como certas e estáveis começa a ruir diante dos nossos olhos como abalos nas estruturas sociais abalos nos sistemas econômicos abalos no sistema de saúde hoje estão vivendo abalos dentro das famílias entre tantos outros terremotos que estão se formando no horizonte estejamos todos nós prontos preparados com confiança no Senhor para não sermos subvertidos por nenhum destes males em nome de Yeshua nada nada deveria abalar a nossa confiança em Hashem mesmo que o nosso homem exterior se corrompa 2 Coríntios capítulo 4 versículo 16 esta é razão de não nos desencorajarmos ainda que eu que o que o eu exterior este corpo esteja destinado a decomposição o eu interior nossa alma é renovada todos os dias nada neste mundo pode afetar a vida de um crente verdadeiramente no Senhor irmãos não pode Yeshua não abrirá mão de nenhum de nós porque Hashem nos entregou a Yeshua que nos escondeu nas mãos de Hashem preste atenção no processo Yeshua nos entregou a Yeshua Hashem Hashem nos entregou a Yeshua que nos escondeu e Yeshua nos escondeu na mão de Hashem e o Hanã João capítulo 10 versículo 29 meu pai que as deu para mim é maior que todos ninguém as pode arrancar das mãos de meu pai nós fomos entregue para Yeshua por Hashem e Yeshua nos escondeu na mão de Hashem do Todo-Poderoso ninguém pode nos arrancar da mão de Hashem é por esse motivo que a Rua Hakoda nos convoca a confiarmos em Hashem vivermos por sua palavra agora mais do que nunca para nós fecharmos irmãos nós não pertencemos a esse mundo em trevas não pertencemos eu tenho ouvido relatos extremamente tristes de desistências da confiança mas também tenho visto muitas pessoas despertando e voltando para Hashem através do Mashiach Yeshua o Mashiach da casa de Israel que já veio está retornando irmãos ainda que o mundo se transtorne Hashem deseja que confiemos nele e que tenhamos força para perseverar porque assim está escrito Terrilim Salmos capítulo 46 versículo 2 e 3 nas demais versões capítulo 46 versículo 1 e 2 Deus é nosso refúgio e fortaleza socorro imediato na aflição por isso não tememos mesmo que a terra se abale mesmo que as montanhas afundem nas profundezas do mar mesmo que as águas furiosas espumem e as montanhas tremam por sua turbulência muitas coisas estranhas estão em curso em toda a terra e já começou então eu peço a cada um de vocês por favor deem atenção a essa palavra agora mais que nunca precisamos compreender os Terrilim os Salmos os cânticos espirituais a palavra Daru Hakodesh como ministrações proféticas sobre a nossa vida somente assim teremos ações sóbrias lúcidas com as reações corretas diante das adversidades e seremos um instrumento nas mãos de Hashem para animar e fortalecer a vida de outras pessoas ainda que haja lutas intensas Hashem é a nossa proteção ele nos dará tempos de alegria e produção mesmo diante das batalhas Hashem tem para nós vitórias nessas guerras e muitas bênçãos para a nossa vida tomemos propriedade de tudo aquilo que o Senhor separou para nós a Rua Hakodesh nos convoca a olharmos para aquele que venceu a morte o Mashi e Yeshua que deseja habitar com plenitude em nossos corações para nos fazer forte que conheçamos a Yeshua cada vez mais com desejo de imitá-lo nessa terra em toda e qualquer situação não importa o que seja que ao ingerir este seu datmashir de hoje o vencedor também nos faça vencedor seja forte persevere não desista porque o rei está voltando para o Rabá Bexam Adonai bendito aquele que vem em nome de Hashem aleluia Senhor nosso Pai te damos graça pelas tuas revelações pelos teus ensinamentos nos ajude a conhecer cada vez mais Yeshua conhecer esse projeto esse projeto é ainda Pai que tenhamos muita coisa revelado parece loucura aos olhos de muito mas as tuas coisas são loucura para os homens nos ajude a confiarmos no Senhor ainda que não compreendamos absolutamente nada confiarmos em ti não importa qual seja a situação nos ajude muita muita contaminação ocorrendo pela alimentação nos ajude a ingerir os teus elementos sagrados teu kiduxo teu saudato machia nós recebamos sobre a nossa vida cura restauração mudança de pensamento mudança de falar mudança de agir tenhamos acesso direto a mente do machia a forma de ver do machia falar do machia porque tudo que ele fez ele só fez o que ele recebeu do Senhor nos ajude a sermos imitadores do nosso Senhor e Salvador é o que eu lhe peço fica conosco nós dependemos e carecemos do Senhor que assim seja que assim seja que assim seja que assim o que o o o o